Tic Tac Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac Passa a hora, chega logo Tic Tac, Tic Tac, bate em hora Passa a tempo, vem depressa Não atrasa nada em mar Já estou muito cansado, já perdi toda alegria Te fazer meu Tic Tac Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac